Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, que é o retrofit. O que é o retrofit? Todo imóvel que estiver obsoleto, ultrapassado e que precise passar por uma transformação, por uma modernização, cabe esse termo retrofit. E nós vamos trazer um exemplo hoje de um imóvel que nós fizemos esse trabalho de restauração, de recuperação desse imóvel, que é uma casa em vinhedo. Nós vamos estar vendo essa casa como ela era antes, quando foi comprada. Depois a proposta que nós fizemos de arquitetura, de transformação dela em termos de arquitetura. E depois nós vamos no local e vamos ver essa casa pronta, tanto por fora como também internamente. Como nós íamos mexer fundamentalmente dentro da casa, nós resolvemos criar, fazer uma ampliação mínima externa. Vocês vão observar que com pouca intervenção a gente conseguiu dar uma linha bem interessante para a casa. Essa era a planta básica, que era uma planta antiga, que era a única disponibilidade que a gente tinha de desenho da casa. Então nós resolvemos abrir os ambientes e tínhamos um piso superior totalmente perdido, porque tinha um ambiente muito grande, que parecia um pátio. Nós então abrimos mais o terra, aumentamos o pé direito, que vocês vão poder ver nessa planta da proposta agora. A planta da casa é exatamente isso que está configurado aqui. Qual foi a intervenção básica que nós fizemos? Crescemos essa sala um módulo, porque era uma antiga varanda que fazia um L. Abrimos o pé direito aqui, descobrimos que tínhamos essa possibilidade. Abrimos, crescemos, criamos um pé direito duplo. Alteramos a condição da escada para ela ficar mais moderna e sofisticada. O home theater nós abrimos e demos uma linguagem mais moderna para ele também. A cozinha ficou no mesmo espaço, mas nós invertemos o que antes era lavanderia, passamos para o outro lado, criamos uma área específica de secagem de roupa. E onde era lavanderia virou um espaço gourmet integrado com uma garagem, que a garagem tem uma função dupla de servir de garagem e também de salão de festas. E o privilégio, o grande privilégio dessa casa é que ela ficou com uma área de lazer mais intimista aqui. E com uma outra área de lazer, com outro espaço gourmet já existente no local, que a gente simplesmente revigorou, restaurou. E recuperamos a piscina que tinha um desenho que era só esse desenho como se fosse um feijão. A gente criou outras áreas mais rasas, deixamos tudo no nível de piso só. E a única ampliação que nós fizemos foi criar uma cobertura para os carros que pudessem estacionar aqui na frente, fazer um acesso social frontal. E no piso superior, nós criamos a suíte do casal aqui em cima e já debruçada de frente para a casa com o terraço frontal. E criamos mais uma grande suíte no fundo, voltado para a área de lazer. Bem, então essas foram as soluções de arquitetura que vocês vão poder ver no vídeo que nós vamos estar mostrando para vocês no próximo episódio. Portanto, não perca que ficou muito interessante.